Bateu aquela vontade de comer um lanche saboroso ou uma refeição na medida? Pensando nisso, o restaurante Arte e Sabores disponibiliza para você uma série de lanches saborosos e refeições com preço justo. Venha conhecer e desfrute da nossa tela entrega através do telefone 3672 1296. Restaurante Arte e Sabores, sua satisfação é o nosso objetivo. Na manhã da sexta-feira, 31 de março, alunos da APAE de Itapes realizaram uma caminhada no centro da cidade, em conscientização ao dia do autismo, que será celebrado neste domingo, dia 2 de abril. Dia 2 de abril é o dia de conscientização do autismo, então a gente está fazendo uma caminhada na sexta, porque vai ficar final de semana, para poder sensibilizar a população e chamar atenção para esse transtorno que mais ou menos 70 milhões da população estima-se que tem esse transtorno do desenvolvimento. O autismo é um transtorno do cérebro, que a pessoa tem características peculiares, então a gente está fazendo essa mobilização para isso. O que é a importância dessa dificuldade para os alunos da APAE? Acho que é quebrar preconceitos, né? Chamar atenção que tem uma população que precisa de cuidados diferenciados, de estímulos. Obrigado. 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 Legenda por Sônia Ruberti